Achei Marcos! Marcos! Achei Marcos! Isso é grande coxa grossa! Que ódio! O cara não quer brincar mais! Fazer igual o Golden! Fazer igual o Golden, não quer brincar mais! Ah, beleza! Segura! Calma! Fazer igual o Golden, não sei entender! O que foi? Calma! Não! Ela tá fazendo... Ela tá brincando! Pera aí, vamos lá! Pausa! Achei Marcos! Achei Marcos! Achei Marcos! Desapé! Desapé! Iiiiiiii... Achei Marcos! Vem, vem, vem! Vai rápido, vai rápido! Mostra! Ganhei! Ganhei! Calado! Calma! Desapé! Calma, vou para perder! São Punta! Calma aí! Saiva! Passa! São Punta! Não vai! Seu Super. Ótimo, Aleluia... Íamos! Hum! Mais... para matá! Obrigado.